O importante é que a gente tem amor. Para representar as famílias de Deus, chamo a palavra de alguém entre nós, Daniel, André, Richard, Alex e Isabel. O importante é que a gente tem amor. 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 A gente tem amor. O importante é que 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 a gente tem amor. A gente tem amor. O importante é que a gente tem amor. tudo é que a gente tem amor. a gente tem amor. O importante é que 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 a gente tem amor. A gente tem amor. O importante é que a gente tem amor. E aí Uma mão na cabeça O movimento é sexy O movimento é sexy Porta a mão nessa segura Porta a mão nessa segura O movimento é sexy O movimento é sexy E agora a função é sexy Gol! O dia da minha vida Al sa compartida O movimento é essa? O movimento é sexy O movimento é sexy E agora a função é sexy E agora a questão é sexy E agora a descrição A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Uma nova mulher que está prestes a se formar. A partir de agora, novas responsabilidades e sonhos surgiram. Os tempos de boneca se passaram, vivendo a partir de agora na sua memória. Para simbolizar a troca da sua infância, pela mocidade, convida a minha dama Isabelle para fazer a troca da boneca. Um dia cheio de espanto e espiador marca essa data tão especial. É algo definido e explicado. E venciar essa experiência é uma alegria para todos nós, para ser forte nesse momento. O marco inicial para evitar essa nova fase, nessa nova etapa, é uma das mais importantes da sua vida. Acontece nesse momento. O momento em que seu pai auxilia, onde você se desmete da sua infância e priva a sua adolescência. Onde seus sonhos estão correndo a mil por hora, desejando tudo o que lhe terá felicidade. Agora, para fazer a troca do seu marco, chama a linda dama e serve-me. 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 Amém. 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 Vai, mãe. Vai, vai. Olha que tá aí. Olha o que é o músculo. Fome cedo. Fome cedo. Tomar um chup, daqui a pouco. Tô meio tremendo já, né? Tô logo por mal. Por mal fuso. E o Wesley tá com fome, Alex. Tá com fome, não vem? É com fome. Método. Método. Oi, Linê Dá um salve-se Mesa número 14 Mesa número 11 O que está acontecendo? O que é que está morrando? O que? É uma falsa? É uma falsa É uma falsa É uma falsa E aí então, vamos aí, vamos pegar o chubi pra vai, né, vamos levar toda hora. E então vamos apoiar aqui. Agora o pai voltou na doiva, mas o filho que tem a fé. E aí, vamos lá. A gente tem a fé. 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 Amém. 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 Vamos nadar. Vamos lá, e vamos atrás. Tchujey ali Lá atrás, onde é a Sara? O meu pai A F importance O que é o Capcom? Que imponente que é o imperme紹ado? Não, o que é o contrário ali? É o que a Fising é o que é o Corpo? Não, o que é o Corpo? Ele foi ele para a Fábio Como a Fábio, Cálas Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso aqui é meu irmão, o que é meu irmão, o que é meu irmão? O que é isso aqui é meu irmão? O que é isso aqui é meu irmão, o que é meu irmão? O que é meu irmão, o que é meu irmão? O que é meu irmão? O que é meu irmão, o que é meu irmão? O que é meu irmão, o que é meu irmão? 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 Olha aí meu irmão, vamos aguentar o fervo aí, o fervo não acabou ainda Já foi 3 litros de chup, e está no último aqui E o pessoal está com cedo ainda Olha, na moda o Alessandro aqui, e a mãe não bebe nada, está lá aqui não E aí 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 E aí, ó A sensação do governo É o nosso mundo feliz A da minha trigo, meu Deus Vem, vem lá Aqui é o mar Ele é o outro da minha cidade Agora é o mar do nosso caminho O meu caralho, meu amor É o sério dos brasileiros É o próximo da sua irmã Ele é longe, parecia a situação Vida no modo da forma E na primeira serração A mim veio um pouco do mesmo da sua maneira Minha descendo na terra Quando eu falo as minhas mãos O seu elemento foi, meu dia, meu dia Eu me sigo, era o partido Eu sim, e tem que ir a volta A conhecia A sua matura É, dá-lhe, que o seu dado é pau Quando eu me te gravo Para a força, a sua calha, o pau A sua matura É, dá-lhe, que o seu dado é pau Quando eu me te gravo E a sua calha, o pau Na calha, o meu Deus Na calha, o pau E na calha, o meu Deus 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O pessoal tá mexendo aí Tá mexendo vai, tá mexendo vai Aê Aê O pessoal tá mexendo aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha os gatinhos aí Olha os gatinhos aí Aê 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 Aê